Música Moro em um lugar muito encantador É o meu Brasil cheio de amor O céu todo azul mostra o sol que vem brilhar E a chuvinha que existe em molhar As plantas e frutas, que legal Esse é o meu país tropical Moro em um lugar muito encantador É o meu Brasil cheio de amor Música boa, aqui tem A bolsa nova não tem pra ninguém No futebol, ai que emoção Somos cinco vezes campeão Quem tá campeão Quem tá campeão Música Moro em um lugar muito encantador É o meu Brasil cheio de amor Amor Música 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 Música